Começa agora o programa do Superior Tribunal de Justiça. Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Kátia Gomes e o STJ Notícias está no ar. No programa de hoje você vai ver suspenso repasse de royalties do petróleo para municípios do Rio de Janeiro. União estável paralela não pode ser reconhecida, ainda que iniciada antes do casamento. E mais, réu agredido pela polícia durante flagrante no Rio é absolvido. O STJ Notícias começa agora. Por verificar risco de grave dano à cidade de Niterói, no Rio de Janeiro, a presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministra Maria Tereza de Assis Moura, suspendeu o repasse de royalties do petróleo para outros municípios fluminenses. Quem explica a decisão é a repórter Samanta Peçanha. A presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministra Maria Tereza de Assis Moura, suspendeu a tutela de urgência que garantia aos municípios fluminenses de São Gonçalo, Magé e Guapimirim o recebimento de royalties do petróleo em razão de sentença que determinou a inclusão dos três na zona de produção principal do Rio de Janeiro. Entre outros fundamentos, a ministra considerou que a manutenção dos repasses poderia causar, apenas em 2022, impacto negativo de mais de R$ 1 bilhão para Niterói, valor correspondente a quase um quarto do orçamento anual do município. No caso, os três municípios do Rio, alcançados pela suspensão dos royalties, alegaram ter direito aos recursos por estarem localizados nos limites de campos produtores no Estado. Em primeira instância, foi aplicado o entendimento de que a situação dos autos se assemelhava à de um município de São Paulo, em que houve decisão para reajustar as linhas geodésicas para fins de divisão dos royalties. O município de Niterói recorreu, mas a decisão cautelar foi mantida pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Ao decidir, a ministra Maria Tereza de Assis Moura concluiu que ficou demonstrada a alegação do município de Niterói quanto à existência do risco de grave lesão ao orçamento municipal e a prestação de serviços essenciais à população local. Para a presidente do STJ, a interrupção do repasse de royalties do petróleo não traz impacto imediato aos outros municípios, pois até então não eram beneficiados com essa receita. A suspensão vale até o trânsito em julgado da ação ajuizada pelos três municípios fluminenses contra a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP, e o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. O caso de violência policial durante flagrante levou a sexta turma a absolver réu e a comunicar o Ministério Público Estadual e a Polícia Militar do Rio. Marina Campos tem os detalhes. O colegiado reestabeleceu a sentença que havia absolvido um réu da acusação de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido em razão do reconhecimento da nulidade do flagrante obtido por policiais militares do Rio de Janeiro. Na abordagem, os agentes da Polícia Militar teriam utilizado violência desnecessária contra o acusado, que não ofereceu resistência. De acordo com o processo, um dos policiais disse que durante o patrulhamento avistou um homem que estaria segurando uma arma de fogo. Ao perceber a chegada da polícia, ele teria jogado a arma no chão e se rendido. Já o acusado afirmou que, mesmo sem oferecer resistência, foi agredido por um dos agentes com um chute no rosto. O exame de corpo de delito comprovou os ferimentos e ele negou que estivesse com a arma. Após a absolvição em primeiro grau, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro reformou a sentença por entender que a atuação da polícia seria irrelevante para afastar a condenação pelo porte ilegal de arma de fogo. No STJ, o ministro Sebastião Rey Jr. apontou que o TJ só poderia afastar a sentença absolutória, fundamentada na nulidade do flagrante, caso tivesse chegado a uma conclusão em sentido contrário. Mas não foi esse o caso. Além de conceder o habeas corpus, o colegiado determinou a remessa da decisão ao Ministério Público do Rio de Janeiro e à Corregedoria da Polícia Militar do Estado para que sejam tomadas as providências cabíveis. Na terceira turma, os ministros decidiram por unanimidade que é incabível o reconhecimento de união estável paralela, ainda que iniciada antes do casamento. O recurso especial foi interposto pela mulher que conviveu três anos com um homem antes que ele se casasse com outra e manteve o relacionamento por mais 25 anos. Ao STJ, a recorrente reiterou o pedido de reconhecimento e dissolução da união estável com partilha de bens em triação, ou seja, em três partes iguais. Ao dar parcial provimento ao recurso especial, o colegiado considerou que não há impedimento ao reconhecimento da união estável no período de convivência anterior ao casamento. Mas a partir daquele momento, tal união se transforma em concubinato. A relatora ministra Nancy Andriga apontou que, resguardado o direito da esposa a metade dos bens, a partilha deve ser feita em liquidação de sentença, uma vez que as instâncias ordinárias não mencionaram se há provas da participação da recorrente na construção do patrimônio ou quais bens fazem parte da meação da esposa. A terceira turma definiu que a ação de despejo é a via adequada para comprador tomar posse de imóvel locado. O colegiado definiu que o meio adequado para ter a posse do bem no caso de aquisição de imóvel locado é a ação de despejo e que a ação de emissão na posse não serve para esse propósito. O entendimento teve origem em ação de emissão na posse, ajuizada pela compradora de um imóvel alugado após denúncia do contrato de locação firmado pelos antigos proprietários, com o objetivo de entrar na posse do bem. A autora alegou que o contrato não estava verbado na matrícula do imóvel e que o locatário não respondeu às tentativas de renovação do aluguel, não pagou as parcelas em atraso nem restituiu o imóvel. Já o locatário apontou a inviabilidade do instrumento processual utilizado pela nova proprietária, pois com base na lei que dispõe sobre as locações de imóveis urbanos e os procedimentos relacionados, a ação adequada seria a de despejo, independentemente do fundamento do término da locação. A relatoria no STJ foi do ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, que observou no voto que o artigo 5º da Lei nº 8.245, de 1991, é expresso ao determinar que a exigência da posse por quem adquire imóvel alugado seja feita em ação de despejo, porque a alienação durante a relação locatícia não rompe a locação, que continuará tendo existência e validade. O relator ponderou ainda que a averbação do contrato junto à matrícula do imóvel só é necessária nos contratos de locação com cláusula de vigência, para afastar a denúncia pelo novo proprietário antes de vencido o prazo, e ressaltou que o entendimento diverso poderia prejudicar o direito de terceiro, que regularmente ocupa o bem. O colegiado também decidiu que a prescrição só impede a compensação de dívidas se ocorrer antes do momento de coexistência das obrigações. Entenda. Um fundo de pensão ajuizou a execução de título extrajudicial em desfavor de dois clientes, em razão de terem deixado de efetuar o pagamento das parcelas a partir de fevereiro de 2004, de modo que a dívida venceu antecipadamente, alcançando o valor de mais de R$ 1 milhão. Nos embargos à execução, os dois clientes alegaram que o fundo de pensão se apropriou da reserva previdenciária de um deles, havendo uma compensação integral do débito, sendo cabível para eles a restituição do indébito. O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a decisão de primeira instância que indeferiu o pedido de produção de provas para apurar o excesso e o montante da restituição e declarou também a prescrição da pretensão dos clientes de receber as contribuições previdenciárias cobradas de forma supostamente indevida. O TJSP entendeu que a repetição de indébito não poderia ser pleiteada em embargos à execução. A terceira turma do STJ, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso especial para determinar o retorno dos autos ao TJ para que a prova pericial seja realizada. A relatora, ministra Nancy Andrigue, explicou que o Instituto da Compensação é direito potestativo extintivo e que no ordenamento jurídico opera no momento da coexistência das dívidas. Medidas coercitivas atípicas para forçar pagamento de dívida podem valer por tempo indeterminado. Você confere a decisão da terceira turma com Jéssica Castro. Por maioria de votos, o colegiado entendeu que as medidas coercitivas atípicas, como a apreensão de passaporte de pessoa inadimplente, podem ser impostas pelo tempo suficiente para dobrar a renitência do devedor, para efetivamente convencê-lo de que é mais vantajoso cumprir a obrigação do que, por exemplo, não poder viajar para o exterior. Com esse entendimento, foi negado a bescorpos a uma mulher que pretendia reaver o passaporte apreendido há dois anos como medida coercitiva atípica para obrigá-la a pagar uma dívida de honorários advocatícios de sucumbência. De acordo com o processo, a mulher, a filha e o genro dela perderam uma ação judicial e foram condenados em abril de 2006 ao pagamento de honorários advocatícios, estipulados na época em R$ 120 mil, valor que atualmente, com juros e correção monetária, é de R$ 920 mil. Na execução movida pela advogada a quem a mulher deve os honorários, foi alegado que a mãe e a filha são empresárias do ramo de petróleo e combustível e que havia muitas outras execuções ajuizadas contra elas. O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a ordem judicial de retenção dos passaportes, porque passados mais de 15 anos do início do cumprimento de sentença, a dívida não foi paga e não houve o oferecimento de bens à penhora pelos executados. No habeas corpus submetido ao STJ, a mulher ofereceu 30% dos rendimentos como aposentada e pensionista, equivalente a um pagamento mensal de aproximadamente R$ 1.500 para quitar a dívida e liberar o passaporte. O voto da relatora, ministra Nancy Andrigui, prevaleceu no colegiado. E ela afirmou que a proposta é até mesmo desrespeitosa, pois seriam necessários 50 anos para a quitação total da dívida, e também porque a devedora tem 71 anos de idade, sendo razoável inferir que nem mesmo metade da dívida será paga. De acordo com a ministra, não há nenhuma circunstância fática que justifique o desbloqueio do passaporte da paciente e que autorize, antes da quitação da dívida, a retomada de suas viagens internacionais. E a terceira turma concordou que sócio-devedor tem legitimidade para impugnar desconsideração inversa da personalidade jurídica. Por unanimidade, os ministros decidiram que o sócio-devedor possui legitimidade e interesse recursal para impugnar a decisão que deferiu o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica das empresas de que participa. Assim, o colegiado deu parcial provimento ao recurso especial em que o devedor buscava reformar a decisão que, no curso do cumprimento de sentença contra ele, deferiu o pedido de desconsideração inversa para que fosse alcançado o patrimônio das empresas de que é sócio. O devedor havia interposto agravo de instrumento no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, alegando inexistência dos requisitos para o deferimento da desconsideração inversa da personalidade jurídica, com base no artigo 50 do Código Civil. Mas o tribunal não conheceu do recurso, sob o fundamento de que o sócio-devedor não teria legitimidade nem interesse recursal para questionar a decisão do juízo de primeiro grau. Já no STJ, o devedor argumentou que a prática dos atos que levaram à desconsideração foi atribuída à pessoa física do sócio-administrador. Por isso, seria evidente o seu interesse em rediscutir a decisão que lhe atribuiu o exercício da atividade empresarial mediante conduta antijurídica. O relator, ministro Marco Aurélio Beleze, afirmou que a doutrina considera evidente o interesse jurídico do devedor originário, pois se o patrimônio da empresa for utilizado para a quitação da dívida, poderá haver a ação de regresso, situação com potencial de influir na relação entre os sócios, levando à quebra da affectio societades, cuja perda conduz à sua dissolução parcial ou integral. O nosso programa está chegando ao fim. A gente se despede com as imagens da fachada do STJ em Brasília, iluminada nas cores do setembro amarelo. A campanha para conscientizar a sociedade sobre a prevenção ao suicídio e a promoção da saúde mental. O Tribunal participa da mobilização desde 2015. Segundo a Organização Mundial da Saúde, são registrados ano a ano mais de 700 mil suicídios no mundo. Aqui no Brasil, são cerca de 14 mil ocorrências, uma média diária de 38 suicídios. É importante o alerta. E o STJ fica por aqui. Mas lembre-se que você pode acompanhar outras decisões e informações do Tribunal no nosso canal do STJ no YouTube, nas redes sociais e plataformas de podcast. A gente volta semana que vem. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho